A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus asas faz seu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Tantos recordes você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Teus asas faz seu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor